Olá, Guardiões! Hoje, na nossa conexão, vamos aprender sobre a separação de sílabas! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de começar a nossa conexão, vamos falar a palavra mágica do Guardião! Em 3, 2, 1... Tintirim! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos! Turminha, a separação das sílabas são nas variações sonoras! Mas como assim variações sonoras? Ah, vamos dar um exemplo com a palavra LIBRO! Hum, não conseguimos falar LIBRO de uma vez só! Temos que falar LIBRO! LIBRO! Ai, que legal! Toda vez que batemos palma na variação dos sons, conseguimos achar quantas sílabas tem! LIBRO! São duas sílabas! Ah, tive uma ideia! Vou dar alguns exemplos e vamos ver quantas sílabas tem nas palavras! E a primeira palavra é MAR! Vamos ver quantas sílabas tem a palavra MAR! MAR! Hum, uma única sílaba! Bati uma vez só a palma! Agora vamos para o segundo exemplo! E a palavra é MESA! Hum, quantas sílabas tem a palavra MESA! Vamos lá! MESA! Ah, duas sílabas! Agora vamos para o terceiro exemplo! E a palavra é MOR-AN-GO! Hum, vamos lá! MOR-AN-GO! Ai, turminha! Eu bati três vezes a palma! Então são três sílabas! Agora vamos para o último exemplo! E a palavra é MELAN-CIA! Hum, quantas palmas será que vamos ter que ter na palavra MELAN-CIA? Vamos lá! ME-LAN-CIA! Ah, turminha! São quatro sílabas! Turminha! Eu adorei falar sobre a separação das sílabas! Ah, e aprender é muito bom! Hum, quantas sílabas será que tem a palavra APRENDER? Ah, vamos fazer comigo? Vamos lá! A-PRE-N-D-E-R! Ah, aprender são três sílabas! Eu adorei a nossa conexão! E até a próxima aventura com o MUNDO DE CABU!